Você mandou me chamar, eu tô aqui Você mandou me chamar, eu tô aqui Vim saber o que é que há, o que é que você quer de mim Vamos encortar conversa em porta do cutiquim Eu prometi me sambar com você Eu prometi me sambar com você O que se passa com a gente, ninguém precisa saber Roupa suja se lava em casa, no trabalho é que não dá Vai cuidar dos nossos filhos, deixa desse blá 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 Lembra do tempo da rede, do amor gostoso no mato Do namoro escondido, debaixo de sete capas Da carreira que eu tomava, quando eu ia em sua casa Lembra do tempo da rede, do amor gostoso no mato Do namoro escondido, debaixo de sete capas Da carreira que eu tomava, quando eu ia em sua casa Quando eu ia em sua casa Você mandou me chamar, eu tô aqui Você mandou me chamar, eu tô aqui Vim saber o que é que há, o que é que você quer de mim Vamos encurtar conversa em porta de cutiquim Eu prometi me sambar com você Eu prometi me sambar com você O que se passa com a gente, ninguém precisa saber Roupa suja, se lava em casa, no trabalho é que não dá Vai cuidar dos nossos filhos, deixa desse blá 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 Lembra do tempo da rede, do amor gostoso no mato Do namoro escondido, debaixo de sete capas Da carreira que eu tomava, quando eu ia em sua casa Lembra do tempo da rede, do amor gostoso no mato Do namoro escondido, debaixo de sete capas Da carreira que eu tomava, quando eu ia em sua casa Ô chefe, minha filha, o que é que tu tá fazendo com esse cabra da peste? Vai pra casa, mulher, que eu te criei com algum respeito Vim embora! Você mandou me chamar, eu tô aqui Você mandou me chamar, eu tô aqui Vim saber o que é que há, o que é que você quer de mim Vamos encurtar a conversa, em porta de putiquim Eu prometi vim sambar com você Eu prometi vim sambar com você O que se passa com a gente, ninguém precisa saber Roupa suja, se lava em casa, no trabalho é que não dá Vai cuidar dos nossos filhos, deixa desse blá 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 Lembra do tempo da rede, do amor gostoso no mato Do namoro escondido, debaixo de sete capas Da carreira que eu tomava, quando eu ia em sua casa Lembra do tempo da rede, do amor gostoso no mato Do namoro escondido, debaixo de sete capas Da carreira que eu tomava, quando eu ia em sua casa Quando eu ia em sua casa Quando eu ia em sua casa Quando eu ir em sua casa